Obrigado. Obrigado. Nós estamos aqui na cadeia, mas a gente focalizando isso aí, é como se a gente estivesse vendo a, vamos dizer, lá fora, né? E isso é bonito, tá entendendo? Essa imagem aí que eu tava falando que eu acho muito bacana o trabalho dessa forma aí, né? Uma paisagem muito linda, não é isso aí? Tá muito bonito. O que é isso? Oi? A janela dá um. É? Tá lindo. Ela é uma janela aberta assim, olhando pro horizonte. Se você for bater lá em casa, você vai abrir a janela. Aqui eu fiz aqui uma representação pra, olha aí, eu abri até ela. Olha aí. E aí? E aí? E aí? Olha aí, o Eric, mano. Passa aqui nessa janela aí, Eric. Aqui as pessoas fazem uma imagem de uma pessoa que vive preso, né? Assim, uma turbulência imensa, entendeu? Não é ganho não, eu encomendo, experimenta, tá bom? Aqui é o canto que eu se encontro, que eu resido, é pra tirar aqui a minha cadeia Eu sou um recuperando que se encontra aqui no projeto da APAC E aqui é o canto que eu se encontro, que é aonde eu durmo, aonde eu passo o meu dia É que tem a minha televisão, eu passo o meu dia assistindo, levando o vento, né? E eu quero dizer que apesar de se encontrar aqui com a minha casinha e com essa janela Combinou a ficar mais a performance mais bonita Massa Não, mas aquela fechadinha ali, a pessoa é como se você estivesse na claridade É, dentro de casa, que nem eu te expressei aqui lá, né? É E você tá vendo o lá fora, o escuro lá fora E você não vai sair lá pra fora porque tá na claridade É outra mensagem que você tá recebendo e tal Porque pra você não andar no escuro, tá entendendo? É, se manter no claro É, se manter no claro Aí bat chuva ela toda fechada, fechar os portãos tudinho E aí, velho, aí tudo lindo aí agora, tem que fecharinho... Ah, você tá aí com massa, viu? Agarra para o cabelo... Sai, velho, que trabalha... Nossa, burro! Fica aí, sai! Fica aí, fica no portão, pode sair! Fica aí, vai! Música Tem que ir, vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou... Tá mal, hein? Obrigado.